O assunto importante é a respeito do Ronaldo, onde o Nicola trouxe um vídeo bem interessante nessa última quarta-feira falando justamente sobre a fortuna do Ronaldo, que eu quero trazer aqui para vocês os valores e também quais são as propriedades hoje do dono do Cruzeiro, que de acordo com essa apuração do Nicola ele tem um patrimônio superior a 1 bilhão de reais, tá? Então assim, uma grana aí bem interessante, considerado bilionário em real, que já era o que se esperava já tinha falado aqui para vocês, ainda mais para o Ronaldo ter uma transação dessa de quase 400 milhões de reais que ele teria que tirar dos copos dele em 4 anos para comprar o Cruzeiro eu acho muito difícil ele fazer uma loucura dessa, por exemplo, se ele tivesse 250, 300 milhões de reais de patrimônio enfim, lembrando que além do Cruzeiro e do Real Valladolid, lá da Espanha ele também tem outras empresas, como por exemplo a Octagon, que é uma empresa gigantesca principalmente focada para jogos, no caso no mundo de e-games tem também a Ronaldo TV, o Fenômenos Podcast e também a Odyssey, R9 Gestão e Fundação Ronaldo então são várias, fora também que ele sempre focou desde quando ele aposentou principalmente quando ele começou a entrar de vez no mundo dos negócios ali para 2014, 2015 sempre para essa área digital, tanto que hoje se você for pegar as empresas dele só essa R9 Gestão Patrimonial e a Fundação Ronaldo, além do Cruzeiro e o Real Valladolid da Espanha não são negócios, no caso, de tecnologia dentro do mundo online e assim, tem dado bons resultados para ele, não é à toa que tem um faturamento das empresas dele superior a 400 milhões de reais por ano então, além de ter um patrimônio gigante, tem uma receita muito interessante das suas empresas recentemente e que um próprio exemplo disso é o clube espanhol que, quando ele assumiu, tinha no total mais do que 112 milhões de reais de dívidas e hoje o clube se encontra em uma situação financeira bem positiva já zerou as dívidas desde o final da última temporada e nesse ano tem buscado, no caso, um acesso para a primeira divisão para voltar à La Liga, que sem dúvidas daria um boom financeiro para o Real da Espanha bem interessante para a próxima temporada lembrando que, se você for pegar os jogadores que, até mesmo os que atuaram com ele ali naquela época tanto brasileiros, internacionais ali, italianos, espanhóis muito raro você ver um que tem um patrimônio próximo ao do Ronaldo que soube muito bem, né? no caso, investir, pensando a longo prazo e também em relação a montar seus próprios negócios porque, se você for pegar, assim, jogadores brasileiros que têm um bilhão de reais de patrimônio eu acho que pouquíssimos vão ser que tiveram destaque, por exemplo no início ali da década de 2000 até 2008, né? que foi o auge dele ali mesmo então você vê que o Ronaldo teve uma competência gigantesca dentro do campo para jogar bola e também fora dele e tem feito excelentes negócios e tenho certeza que com o Cruzeiro vai ser assim também então eu quero te deixar aqui embaixo nos comentários se você ficou surpreso, né? esse patrimônio aí do Ronaldo superando a marca dos 1 bilhão de reais e o último assunto desse vídeo